As jogadas mais pareciam passarelas, e os gols eram os soldados com um canto diferente. Em vez do hino do clube, os versos do Sam Benredo, coisa boa é para sempre. A letra estava na ponta do bico de todos os gaviões, e dos boleiros também. Se o treino dava ritmo de jogo ao time, também servia para melhorar o gingado de quem queria marcar um gol de placa no asfalto. A gente está bem preparado, bem fisicamente, e vamos dar continuidade nesse trabalho físico dentro da avenida. E foi assim que os jogadores puderam retribuir no sambódromo a generosidade de uma torcida capaz de levar a equipe a tantas vitórias memoráveis. Me vê a mão, me abraça, viaja comigo para o céu, sou gavião... E no pé, é bom também? Aí eu deixo para depois. Tá bom, a gente vai com o filho lá em cima, tá bom? Tá bom. É a primeira experiência sua no samba, não? É a primeira vez, não vai que seja me esquecido. Resgatando as brincadeiras infantis e falando do próprio carnaval, a Gaviões da Fiel atacou com 3.800 componentes e 80 destaques, distribuídos em 20 alas e 8 carros alegóricos, levantando a galera e saltando do vice-campeonato em 94 para o título deste ano. A Gaviões da Fiel existe como torcida organizada há 25 anos. Há 20 caiu no samba como bloco e virou escola há apenas 6. Mas não é tão difícil entender como em tão pouco tempo ela conseguiu dar um voo tão alto, desbancando as poderosas vai-vai, camisa verde-branco e rosas de ouro. A vitória é fruto de uma equipe estruturada. A Gaviões funciona como uma empresa e com sede própria de 2.500 metros quadrados. É a maior torcida organizada do país. São 44 mil sócios que deixam mensalmente no caixa da torcida cerca de 100 mil reais. A emissão dos carnês de pagamento, como o controle de recebimento, é feito por computador. E quem não estiver em dia não pode se habilitar à compra de suberlis, que por sinal é outra grande fonte de receita. O Gavião é um corintiano dedicado a todos os momentos. Ele viaja, ele participa, ele paga sua mensalidade, ele compra sua camisa, compra seu gasalho, participa de reuniões, vai a caravanas, paga seu ingresso normalmente. Ele é um corintiano diferente, ele é um corintiano dedicado. Campeando o samba no pé, a Gaviões da Fiel agora espera que o Corinthians também cumpra a parte dele com a bola no pé. É bem verdade que a temporada do futebol está apenas começando. Mas no Parque São Jorge, persiste um clima de festa no ar. E ninguém quer perder um embalo. Nós, que somos realmente os artistas da bola, que nós fazemos espetáculos dentro do campo, agora nós estamos de fora batendo palmas para eles, que realmente agora estão de parabéns. É um prazer muito bom, uma emoção muito forte, daqui para frente só vai dar corintios e Gaviões. Música Música Música